Olá, sou o Moacir Assunção, autor do livro Os Homens que Mataram Facíndola, professor e jornalista e também roteirista do documentário Acordo com Lampião, Só na Boca do Fuzil. Estou aqui para mandar um abraço aos amigos do canal Cangasologeiro, meu querido amigo Geraldo, e dizer que esse é um espaço de aprendizado, é um espaço de conhecimento. Aproveitem, um grande abraço para todos, prazer falar para vocês. Olá, Geraldo, olá amigos do canal Cangasologeiro, estamos aqui ainda na Fazenda Pedra, município de São José de Princesa, antigamente ainda pertence ao distrito de Patos do Irerê, Patos do Irerê é um distrito de São José de Princesa, que antes, na época de Lampião, tudo pertencia ao município de Princesa, Princesa Isabel, na Paraíba. Por que estamos nesse local? Esse local é de um personagem bastante conhecido na literatura cangaceira, mas pouco comentado, pouco gravado, pouco documentado, porque não tem fotografia dele ainda conhecida. Mas ele é um personagem importante porque ele foi cangaceiro e foi jagunço, do Major Laurindo Diniz, tio avô de Antônio Antas. Aqui é a casa de Luiz Leão Brasil. Luiz Leão Brasil era um homem bastante valente, que existia na Serra de Triunfo, foi um cabo de guerra de toda a vida, foi um cabo de guerra da família Diniz, e morava nessa casinha ali atrás. Era a casa de Luiz Leão. Luiz Leão morreu posteriormente assassinado, numa passagem de um riacho já chegando próximo a Sousa, na Paraíba. Porque a polícia quando prendeu ele, como queima de arquivo, disseram que eles tentaram reagir. E nesse... Não era preso, mas mataria no caminho. Isso, mataram no caminho, mas disseram que ele tentou reagir. Mas Luiz Leão foi um homem valente e temido na historiografia, porque ele foi o autor do assassinato do Major Deodato Monteiro, que tinha sido prefeito de Triunfo. Isso é político. Então, na briga que houve em 1912, entre os Garras, que era uma banda que existia, e os Fumo, que era outra banda que existia, a rivalidade era tão grande entre os Garras e os Fumo, Major Deodato Monteiro, Major Isaías Lima, que hoje a banda é o nome da Isaías Lima. Que era só o primo da minha mãe. Isaías Gonçalves Lima, Serra Talhadense. Mas que tinha essa influência na política de Triunfo. Ele ouve esse episódio em 1912, e o Major Deodato Monteiro ficou sendo uma pessoa que a qualquer momento poderia sofrer um atentado. Houve essa correspondência com o governo do Estado, dando garantias para o Major Deodato Monteiro. Mas, mesmo assim, não houve quem escapasse ele da morte. Luiz Leão fez uma emboscada, descendo a serra do Procotó, e assassinou o Major Deodato Monteiro. Ficou um homem bastante perseguido, porque foi um crime de grande repercussão em todo o sertão de Pernambuco, a morte do Major Deodato Monteiro, que era salgueiro, era salgueirense, natural de salgueiro. O pai dele, Pedro de Souza Monteiro, aliás, Manuel de Souza Monteiro, já tinha sido um influente político em triunfo, mas era a família Monteiro de salgueiro, parente ainda de Arlindo Rocha, dos Monteiro Rocha de salgueiro. E houve esse assassinato. Luiz Leão ficou foragido, procurado, foi, como eu disse, foi preso posteriormente, e enviado para a cadeia de Souza. não chegou a ficar na cadeia, porque façasse nada no caminho. E quem veio substituir Luiz Leão? Outro Luiz. Luiz Pereira Nunes, ou Luiz Nunes Pereira, Luiz Cacimba Nova, ou Luiz do Triângulo, como a história conhece. Luiz do Triângulo foi, cabo de guerra, foi um jagunço, um homem forte, no Major Laurindo, que veio morar nessa casa também, provisoriamente, até ele ir para outra residência construída por ele, a 200 metros de distância, um pouco mais ao leste. Então, Luiz do Triângulo, em 22, o senhor Pereira foi embora, por Goiás, Minas Gerais, seguindo os passos de Luiz Padre, que tinha ido dois anos antes. E Luiz do Triângulo, vendo que não tinha mais utilidade, estar naquela vida, de vingança, naquela vida, correndo risco, veio se acomodar, aqui na Paraíba, na Fazenda Pedra, sobre, a proteção do Major Laurindo. Conta um pouco, você que conheceu, e ouviu falar um pouco, sobre Luiz Leão, e Luiz do Triângulo, Tonho. Luiz Leão, ele era, ele era um da competência, do Major Laurindo, seu tio avô. Meu tio avô, isso aí que era comentário, que eu via da minha família, que ele morava aqui. E sobre Luiz do Triângulo, ele veio morar aqui, quando ele era pobre, da família. com a família Inácio, que era parente dele lá também. porigando lá, por conta do episódio de terra, lá na região de Santa Rita. Aí ele veio morar aqui, o senhor tem uma filha dele, que me encontrou, Que era meu parente também, um neto do seu ator, Isso, dona Carminha, falecida recentemente. exato, 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 exato. E, aí, achou que eu sei de Luiz do Triângulo, que era um homem direito, respeitado aqui, delegado aqui, também. Foi. O pessoal aqui da Cerca do Brejo, o pessoal só fazia festa, quando mandava, chamar Luiz do Triângulo. Isso. Todo mundo, todo o pessoal, chamava, porque ele é quem garantia, Luiz do Triângulo vem, aí o respeito era total. Isso, tinha ordem. Tinha ordem, aí o pessoal, era, dançava a noite toda, brincava, bebia tudo, mas não acontecia nada, porque Luiz do Triângulo, tinha um nome que era respeito aqui na região, aqui, e era o homem da maior confiança do Coronel José Pereira. Ele foi quem resgatou a família de Agandes Suassuna, lá em Teixeira, saiu daqui de fazer ele, sob o comando do Luiz do Triângulo, com 150 homens, para resgatar a família Danta, que era a família do estilo de senhor Suassuna, que foi presa pelo governo da Paraíba, de uma pessoa, sobre esse rompimento que existia em Coronel José Pereira, e a família do pai Danta Suassuna, Luiz do Triângulo, 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 era um homem respeitado aqui, homem direito aqui, aqui o pessoal tinha maior respeito a eles, aqui não tinha confusão nenhuma, aqui tem a festa aqui de Janeiro, não acontecia nada de briga, porque ele foi respeito ao povo da região, todo o pessoal aqui de Triângulo, da Paraíba aqui, vinha festa aqui, fazia ele, a festa aqui era grande, era noitosa, a festa São Sebastião, que hoje é uma festa da família da gente, toda a família da gente se reúna aqui, mais de 50 pessoas assim, para a festa da festa São Sebastião, que era o padroeiro da família Florentina, Florentina. Luiz do Triângulo, depois construir aquela casa, aquela casa foi construída por ele. Depois foi Luiz do Triângulo, exato, agora essa parte, não sei como foi o pessoal do Major Laurina, né? mas tudo faz parte, a fazenda pedra. Não faz pedra, faz parte, é uma pequena parte, mais menos uns 2, 4 hectares, se não me engano, é pequena a pobreza, é quando ele morava lá e criou a família dele. Ainda reside uma neta, um neto dele, um bineto dele, um neto dele e um bineto. Que é aquela última parada do Santo. Isso, que ainda reside nessa casa. Neto de Luiz do Triângulo, diz o povo que é muito parecido, Daltão, Mago, Pescoção, muito parecido com Luiz do Triângulo. Luiz do Triângulo, para quem não sabe, braço direito de Sr. Pereira, entrou nessa vida por conta de questões de terra, com os vizinhos e cunhados e primos que eram todos parentes naquela época, na região de Santa Rita, Cacimba Nova, Triângulo, Mirador, toda aquela região ali. Então, ele depois veio para certa alada. Então, casa muito histórica, Luiz Leão Brasil residiu nela, Luiz do Triângulo também residiu nela, era a casa com o jagunço de confiança, a casa que dava a confiança e a proteção ao Major Laurindo. Toda casa aqui no sertão tinha um coronel, tinha um major de respeito, né, Daltão? E sempre tinha algum homem de confiança valente e disposto para protegê-lo. E o Major Laurindo, ele era madrinha da minha mãe de batismo. Isso, da Alexandrina. Da minha mãe de batismo e casou com a irmã do seu mano. Seu mano era a família do Diniz, mais inimigo do pessoal coronel da Pereira. Depois de romper, mas era uma família só, porque o Diniz de princesa é o mesmo nosso, o mesmo orista, sempre que a princesa é a mais apaixada da nossa aqui. Quando o seu avô adquiriu essa fazenda pedra, quem residia nessa casa? O pessoal Major Laurindo, ele morava em Triunfo. Não, o Major Laurindo depois foi vendido para o seu avô. Aí seu avô quando adquiriu essa fazenda pedra, Altil, Altil, Laurindo, quem é que residia nessa casa? Eu já era outro morador, já era outro morador, ele tinha vários moradores aqui. Isso, e um engenho aqui. Aqui é um engenho pequeno e tem um alambique de cachaça aqui. Aqui foi quando eu comecei com dois anos de idade uma cachaça, escondido, com dois anos de idade. Tinha os alambiques, aí eu chegava, no pé de casa, aí eu chegava, chegou Geraldo, no pé da casa. vim tomar banho aqui, o resto aqui é do Branc também. Sim, é um lampião tomar banho também. Tomar banho também. Porque a estrada tem... Essa outra aqui vem de triunfo. Passava oito meses, depende do inverno, passava cinco, seis meses, e cera escorrendo aqui. E água aqui era gelada, gelada mesmo, porque só entrava, vim tomar uma para vim tomar banho que era gelada demais. Aí vim do Branc, eu vim do Branc, aí eu tinha o alambique aí, o rapaz que se chamava Pedro, virava a vista, aí eu ia lá tomar uma lapadinha, menino, aí eu vou dizer a sua avó, mas não é para, 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 aí eu ia com uma lapadinha, menino, eu me bebedei uma vez, pronto, aí passei, nunca mais quis a ver de cachaça, depois, depois é adulto, é que eu gostei de tomar, fim de semana, não gosto dele. Mas quando a gente fala, que é aqui, Lampião Tomarra Boa, Muita gente às vezes no vídeo vai dizer, ei, tem história, ei, tem mentira. Não, não é história não. Aqui essa fazenda Pedra e Patos, a fazenda Patos de Irerê, foram os dois maiores coito, os dois maiores portos seguros, Flampião Tinha, aqui no Nordeste, mais do que qualquer local do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Poço Redondo, aqui foi o único local que não houve nenhum resisto, da força volante passar, porque aqui existia essa influência dos coronéis, Major Laurinho Diniz, Major Floro, o Coronel Marçal, a influência era tão grande, tão grande, mas mesmo assim, Zé Pereira, sendo contra, a polícia não entrava aqui, a polícia, a força volante, Geraldo, é o único local, o Paço de Irerê e Pedra, que não tem relato da força volante passar, passava no povoado de Patos, passava em Saco dos Caçula, em São José de Princesa, mas na fazenda Pedra, não tem, por isso aquela foto histórica, que Lampião quando chegava aqui, ele se sentia protegido, e se sentia seguro, então é isso que vamos deixar, para todos os amigos, do canal Cangasologia, um forte abraço, espero que todo mundo tenha gostado, um forte abraço, para todos os seguidores, e para Geraldo, o amigo Geraldo, Cangasologia, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?